Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje a gente vai fazer o treino que eu mais gosto. Um treino que trabalha o corpo todo, alta demanda energética, metabolismo lá em cima, buscando muito recrutamento de unidade motora, muita queima de gordura, tudo que a gente pode fazer de melhor em treinamento aqui. O peso do corpo pra você. Você que tá começando, vai mais devagar, tenta procurar algumas adaptações, fica ligado que tem outros treinos que são um pouco menos intensos aqui no meu canal, esse treino é hardcore, a intensidade é lá em cima e nós vamos tirar tudo de vocês. O que vai ser? Cinco séries de cada exercício, eu escolhi quatro exercícios. O primeiro exercício a gente vai fazer o agachamento com o joelhado, então lembra, são cinco séries e não tem intervalo, o intervalo é transição. Cinco séries, agachou, joelhada, agachou, joelhada, sempre cotovelo no joelho oposto, então agachei, levei o cotovelo direito no joelho esquerdo. Doze repetições, um, dois, três, quatro, fechou, doze. Terminou isso, o que a gente vai fazer? Posicionei aqui no solo e eu vou fazer flexão de braço, tapa lá no pé, tapa lá no pé. Flexão de braço, tapa lá no pé, tapa lá no pé. É muito comum, gente, nessa flexão de braço aqui, a pessoa, você que tá em casa e não tem um alongamento muito bom na cadeia posterior, você não conseguir, repara meus pés, eles não estão tão juntinhos, porque fica mais difícil, deixa um pouquinho mais afastado, então se eu fosse fazer isso, eu consigo, mas é porque eu tenho um bom alongamento e eu consigo me equilibrar bem. Para pessoas que não tem tanto alongamento, e tem dificuldade de ficar apoiado em uma mão só, com os pés mais fechados, vão acabar perdendo equilíbrio. Então, fiz a flexão com os pés mais afastados, ficou difícil ir lá no pé, mão no joelho. Fiz a flexão, pus a mão no joelho, pus a mão no joelho, volta para a posição de plank, da prancha e faz a flexão. Dez repetições. Então, uma flexão, dois toques no pé, uma flexão, dois toques no pé. Sempre fazendo os dois lados, para depois você entrar de novo na flexão de braço. Virou rapidinho, pé elevado, nós vamos trazer o joelho na mesma linha mais ou menos do tornozelo, estende o joelho e vem no oblíquo. A gente vai fazer 15 repetições de cada lado. 15 do lado direito aqui, cotovelo esquerdo no lado direito, e aí eu levanto e vamos jogar essa frequência cardíaca lá para cima, fazendo o polichinelo. 30 repetições. Ponta lá. Terminou? Direto. Mão na cabeça, agachei, entra de novo na posição do agachamento. Flexão de braço, oblíquo e depois o polichinelo. Cinco serezinhas, intensidade lá em cima, trabalho de peso do corpo, só não faz quem não quer. Você consegue, me segue aqui no YouTube, me segue aqui no Facebook, olha meus vídeos do Instagram, que sempre tem muita novidade. Imagina para você que tem algo mais completo ainda, um programa pensado e organizado para você, que tem pouco tempo e que é bastante resultado. Esse é o Total Hit. Clica aqui no link que você vai entender e ver todas as informações. Galera, vai ter muita novidade ainda, fica ligado, tamo junto sempre.